Você viu o cartel dos dois lutadores e imediatamente eu peço a análise do nosso Paulo Zorello. Lutaça, mais uma nessa noitada de sábado, Paulo. Lutaça, lutaça realmente, Inafitalia, um atleta que já foi campeão brasileiro. Vai começar. Sua o gongo! Segunda luta da noite pra você na tela do Bando Esportes. Começam se estudando o Golden Boy com as luvas azuis e o Inafitalia Gomes com as luvas vermelhas. Vai pro Jeff, você vê que ele deu uma escorregada já o Golden Boy. 22 anos de idade, já tá na batalha, já tá na luta contra o experiente Inafitalia Gomes. Que vai pra cima, vai pra cima, tenta a combinação. Olha a galera vibrando no Mauro Pinheiro. Se defendeu bem. Respirando, tranquilo, mostrando maturidade, Thiago Golden Boy. Nossa, o Inafitalia não quer saber de brincadeira não. Estudou só os primeiros segundos. Já vai pra cima. Mais uma luta que começa muito bem. Olha, o Inafitalia Gomes tá decidido, tá agressivo. E a torcida gritando o nome do Inafitalia e do Inafitalia. De arrepiar essa segunda luta pra você na tela do Bando Esportes. Olhos nos olhos, Thiago Golden Boy. Inafitalia Gomes. Tentou o low kick. O Inafitalia passou no vazio. Tenta ir pra cima o Thiago. Inafitalia vai pra um cruzado que pegou na luva ali. Se acerta, seria terrível. Bom esquiva, entrou à esquerda. Entrou à direita, na cintura. Ajoelhada, tentou o contra-ataque, o Golden Boy. Tentou o jabzinho ali com o Inafitalia. Direto. Acertou nas luvas, mas você vê como deu uma desequilibrada. Tá com a testa vermelha, Thiago Golden Boy. Devido uns golpes potentes, violentos. Categoria até 75 quilos. Atletas de muita força. E ao mesmo tempo de muita agilidade. Mostrando bom jogo de pernas o Golden Boy. Mais agressivo nesse primeiro round, o Inafitalia Gomes. Ele tenta o espaço ali, o Golden Boy. Ele se mexe. Só que quem vai pro ataque é o Inafitalia. Ajoelhada. Tentou mais uma boa combinação. Entendo o trabalho o árbitro Rogério de Castro. De novo o Inafitalia. Indo pra cima. Desequilibrou o aniversário. Tá encurralado o Thiago Golden Boy. A torcida vai com o Inafitalia Gomes. Tenta o espaço. Jebe. Ajoelhada. Direto. O Thiago Golden Boy também tem o apoio da torcida. Ele vai pro clinch. Rogério de Castro separa. Dois minutos e trinta e dois segundos de luta. Por enquanto, Paulo Zorrello Inafitalia bastante agressivo. Acuado o Thiago Golden Boy. É o desenho tático. Aí já tá bem claro, né? O Inafitalia buscando. Buscando o centro do ringue. Encurra lá, realmente. Tomando toda a iniciativa do combate. E o Thiago bem fechadinho. Esperando o contra-ataque agora. Contra-ataques perigosos. Grande luta, hein? Grande luta agora. Vamos para o segundo assalto. Segundo round dessa luta. Daqui a pouco tem disputa de título brasileiro. Daqui a pouco tem disputa de título pan-americano. Duas disputas de título pan-americano. Começa com a mesma tocada, a mesma levada do Inafitalia. Tempo contra-ataque, mas não foi competente contra-ataque do Golden Boy. Você vê a combinação, o jab e o direto. Tentando entrar na parte de cima da guarda. Se tentasse atingir a linha da cintura do Golden Boy, podia se dar bem o Inafitalia. Vamos ver se ele consegue surpreender. Tentou cruzadinho ali embaixo. Encaixou, mas não sentiu o Golden Boy, não. Muito agressivo o Inafitalia Gomes. 35 anos de idade. Muita experiência, muita força. Desequilibrado agora o Inafitalia. É o momento do Golden Boy atacar. E a torcida vai com ele. Uau. Encurralado o experiente Inafitalia Gomes. E a luta mudou nesse round, né? Exatamente. É o Thiago que vai pra cima agora. Com o apoio dessa galera. Difícil, né? Você ficar atuado o tempo todo. Você tem que partir pra cima. Sem dúvida. Momento de estudo. Momento breve de estudo na luta. O Inafitalia não para. Ele atinge o rosto, atinge o peito. Ele vai pra cima do Golden Boy. Tentou a joelhada que se pega, dói barbaridade. Pegou meio que de raspão. Se afastam de novo os dois lutadores. Afastados pelo Rogério de Castro. Tentou ali o cruzado de esquerda. Thiago Golden Boy. Lá direita como entrou. Agora a resposta imediata, hein? A joelhada que é sempre um perigo. Um golpe mortal no kickboxing. Esse tipo de joelhada. Tentou um chute alto. O Inafitalia. O high kick. Mais uma tentativa de joelhada. Parece que sentiu o Inafitalia. Vamos ver. É outra luta nesse segundo assalto. Mais equilibrada. Os lutadores não tem medo não. Eles vão pra cima. Sem dó. Os dois vão se castigando. Contra-ataque preciso agora do Golden Boy. Lindo high kick do Thiago Golden Boy. Mas eles assimilam os golpes de uma maneira impressionante. São bombas. Desferidas por ambos os lutadores. E eles nem tchumam. E esse round tá espetacular, Cassino. Olha a sequência. Olha a sequência, a combinação de Inafitalia. E como assimila. Os golpes do Golden Boy. Finalzinho de golpe. De assalto, na verdade, do Inafitalia. Vai pro clinch o Golden Boy. Contagem regressiva desse segundo assalto. Terminou. Aulo Zorello. Espetacular. Que coisa, hein? Round espetacular, hein? Realmente esse aí... O Inafitalia tá ali chamando a rapaziada. A rapaziada quer papo. Não é a hora, né, irmão? O torcedor do Inafitalia fica gritando, bota pra dormir. Bota pra dormir. Olhos nos olhos de novo os dois. Inafitalia e Golden Boy. Com as luvas vermelhas, o Inafitalia. Luvas azuis para o Golden Boy. Agora o Golden Boy que fica no centro do ringue. Toda a agilidade dos dois lutadores. Se defendeu como pôde. Usou as cordas de forma inteligente. O Inafitalia. Soltou a bomba ali no low kick. Inafitalia e Gomes. Dois atletas de São Paulo. Esbanjando categoria. Esbanjando técnica na tela do Banco de Esportes. A combinação Inafitalia. Golden Boy dá o troco. Se movimentando os dois. Agora sem muita efetividade. Bom high kick ali do Golden Boy. Esse passou no vazio. Já desgastados os dois. Não tem aquele ritmo alucinante dos dois primeiros rounds. É normal, né? Normal que assim... Boa jogadora, hein? Nossa, assim, já jogou longe o aniversário. Olha e vai pra cima. Atinge a cabeça. Do aniversário, o Inafitalia. Ele tentou ajoelhar da uma, duas. Será que sentiu o Golden Boy? Fica numa situação complicada. Thiago Golden Boy. Saraivada de golpes de Inafitalia e Gomes. Espetacular sequência. Indo pra cima, Inafitalia e Gomes. E olha. O Golden Boy é impressionante porque ele não sente. Ele apanha, apanha e não sente. Agora o Inafitalia sobrando nesse round. Muito bem Inafitalia e Gomes. Mais um low kick. Agora tenta o contra-ataque. Busca uma reação. Thiago Golden Boy. Não consegue. Difícil a situação. É muito bom Inafitalia. Tentou a esquerda, direita. Contra-ataque Inafitalia. Perdeu o equilíbrio. Tenta o frontal. Já estamos no último minuto da luta. Faltando menos de 40 segundos. Rogério de Castro, o árbitro separa os dois. É pancadaria. E muita técnica, obviamente, envolvida numa luta como essa. Mais um round sensacional. Estão proporcionando os dois atletas. Olha a joelhada, olha a esquerda inteira. E aí ele sente, né? Esse golpe não tem como não sentir, não. Parou de novo. Por mais que assimile os golpes, o garoto Thiago Golden Boy de 22 anos. Que é valente, é lutador, é batalhador. Vai terminar. E terminou. Que grande luta. Mais uma entre Thiago Golden Boy e Inafitalia Gomes. Inafitalia botou pra quebrar. Vamos para o anúncio oficial, mais uma vez, com o Dier Marinho. E por decisão unânime, o vencedor é Inafitalia Gomes. Não teve jeito, olha. Sem dúvida. Vitória clara, né? Foi melhor durante o primeiro e o segundo round. O primeiro e o terceiro round empatou somente o segundo round. E mostrou que tem muita lenha pra queimar ainda Inafitalia aos 35 anos, né?